Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Keila Almeida. Olha, hoje eu vou ensinar essa linda florzinha pra vocês. Eu fiz ela com muito amor e carinho. Olha que linda! Ela é estilo renda francesa, mas não é renda francesa. Fiz ela com pérola azeitona, mas também dá pra fazer com a pérola número 8 aqui, tá? Essa pérola azeitona equivale, aqui no meio, a pérola número 8. Então, eu não sei a numeração dela, porque quando eu comprei não tinha numeração. Então, eu não sei dizer pra vocês a numeração dessa pérola azeitona. Olha que linda, que delicadinha. Ficou uma flor em dois estilos, aqui na base embaixo, quadradinha e em cima redondinha. Fica muito lindo no chinelo. Olha. Fica muito lindo no chinelo. E hoje eu vou ensinar pra vocês essa só florzinha hoje, tá? No próximo vídeo eu ensino como montar na correia, com strass ou com pérola. Deixem nos comentários como que vocês querem que eu monto. Com strass na correia ou com pérola, tá? Deixem nos comentários que eu vou, o mais pedido aí eu vou fazer aqui no canal, tá bom? Então, hoje aqui eu vou usar a pérola azeitona, a número 3, a número 4 e a número 10. E o fio 30. Olha, gente, eu amei. Ficou super delicada, não ficou grande. Muito linda essa flor, muito linda mesmo. Então, vamos começar. Eu vou usar a linha 030. Na verdade, eu só trabalho com a linha 030 mesmo. Só pra costura que eu uso a 35. Mas, dependendo do chinelo, eu uso a 030. Ó, vou voltar um pouquinho o zoom pra vocês poderem ver aqui. Ó, coloquei oito pérolas número 4 na linha. Vou dar um nozinho, ó, uma laçada. Ó, duas laçadinhas, puxo até o final. Três laçadas aqui. Três, aperto no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. E mais uma laçada aqui. Pra fechar. Corto essa linha que tá sobrando, nunca muito no pezinho, tá? Sempre deixo uma pontinha. Não escondo o nó. Não preciso esconder o nó, porque também vai ficar muito apertado se esconder o nó aqui na pérola número 4. Então, eu não escondo o nó. Ó, passo duas pra frente ali, ó. Passo três, tá? Pra frente do nó. E aqui eu vou pôr, deixa eu só mudar a posição aqui das pérolas, pra não derrubar. Uma azeitona, pérola oval ou azeitona. Tá? Parece uma azeitona mesmo, né, gente? E vou colocar sete pérolas número 3. Dá pra fazer com a pérola número 8, como eu já disse, né? Três, quatro, cinco, seis, sete. E mais uma azeitona. Ó, essa é a sequência. Saí na número 4, coloquei uma azeitona, sete número 3 e outra azeitona. Saí desse lado, volto aqui, ó, pra fechar. Estão vendo? E vou uma pra frente, duas pra frente, depois da linha. Estão vendo? Saí aqui, né? Coloquei a minha sequência. Voltei aqui na de trás e fui duas pra frente, depois da linha. Puxo. Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Uma azeitona. Sete pérolas número 3. Opa! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Com mais uma, sete. E uma azeitona. Ela é bem facinha de fazer. Vou conferir, ó. Três, quatro, sete. Ó, coloquei a mesma sequência. Saí aqui. Volto nela, ó. E vou duas pra frente, depois da linha. Puxo. Ó, ficou. Porque uma vai sobrar aqui no meio, ó. Entre essas duas partes aqui, uma vai sobrar, tá? Por isso que eu vou duas pra frente, depois da linha. Aqui, vou fazer, vou fazer mais essa com vocês. Vou fazer aqui. É bem rápido de fazer mesmo. Três, quatro. Gente, não esquece de curtir, se você já gostou. Compartilha, comenta aí. Deixa aí as suas dúvidas. Eu sempre tô lendo os comentários. Três, seis. Eu deixo um coraçãozinho em todos os comentários que eu leio. Se eu coloquei o coraçãozinho, eu li todos, tá? Ó. Mais uma azeitona. Uma azeitona, sete pérolas número três, outra azeitona. Tô saindo aqui com a linha, ó. Aqui com a linha. Volto aqui, ó. Pra poder fechar. E vou duas pra frente, depois da linha. Ó, aqui não deu pra fazer de uma vez, então, eu faço uma vez de cada. Tem um nó aqui aí, prendeu, ó. Estão vendo? Depois dessa daqui que eu falo, depois da linha, eu vou duas pra frente. Porque uma sempre vai ficar sem fazer aqui, tá? Sempre. Puxo. Ó, tá ficando frouxo aqui. Vou ajeitando, pra ela não ficar frouxa. E vou fazer a minha última. Deixa aí nos comentários, igual eu já falei. Se vocês querem ela, a correia dela toda em pérola ou com strass. Costurado. Vocês me falam aí. Ou enrolado. Tá? Que daí eu vou fazer o vídeo aqui pra vocês. Ó, três com quatro, sete. E mais uma azeitona. Ó. Ó. A sequência, sair desse lado aqui, né? Ó, desse lado. Passo nela. Porque tem um nó, ó. Então, tá meio apertadinho aqui. E vou mais uma pra frente, depois da linha. Estão vendo? Puxo. Puxo aqui. A linha tá escapando da agulha. Vou ajeitar aqui. Ó. Ficou pronta a primeira parte. Tô saindo aqui, ó. Eu fechei nessa daqui, certo? Vim uma pra frente. Agora, eu vou subir, que eu tô embaixo dessa azeitona aqui, ó. Vou subir aqui, na azeitona. E vou subir duas pérolas número três. Estão vendo? Puxo. Ó. Duas pérolas número três. Aqui, eu vou fazer a minha rendinha. Eu vou usar três pérolas número três no início. As minhas pérolas número três estão misturadas com o miçanga. Tá lá? Ó. Três pérolas número três no início. Deixo elas pra trás, né? Vou colocar aqui, ó. Tô saindo desse lado aqui, ó. Eu entro nessa daqui. Estão vendo? E vou uma pra frente, depois da linha. Puxo. Essa rendinha aqui, todo mundo já sabe fazer, né? A cabecinha de Mickey. Tem aqui no canal, bastante modelinhos com isso. E quase todos os canais também tem aqui, no YouTube, né? Ó. Agora, eu coloco só três, só duas. Por quê? Eu vou usar, ó, só duas. Antes, eu iniciei com três. Agora, eu vou usar só duas, porque eu vou usar uma daqui de baixo, que é a base, e uma daqui do lado. Tá? Então, coloquei duas, tô saindo aqui embaixo, venho aqui do lado, ó. Passo na de baixo, onde é a base. E vou uma pra frente, depois da linha. Certo? Puxo. Ó. Vai ficando a rendinha. Com a pérola número três. Isso aqui dá um charme nas flores, nas tramas, ó. Coloquei duas. Tô saindo aqui embaixo, entro nessa daqui, ó. Do lado. Passo na de baixo, onde é a base. E vou uma pra frente, depois da linha. Puxo. Ó. Coloco duas de novo. Duas pérolas número três. Tô saindo aqui embaixo. Venho aqui na do lado, ó. Passo na de baixo, aqui é a base. E vou uma pra frente. Opa. Puxo, ó. E agora, eu vou fazer a minha última. Coloquei as duas. Tô saindo aqui embaixo, passo aqui do lado. Passo na de baixo. E já passo, e já saio lá na azeitona. Por quê? Desse lado, eu deixei uma sem fazer, ó. Do outro lado também. Lembra que eu subi duas? Né? Então, uma ficou sem fazer a cabecinha de Mickey. Aqui do outro lado também. Eu deixo uma sem fazer. Puxo. Ficou assim. Agora, eu tô aqui. Eu volto dentro dessa pérola número quatro aqui, ó. Volto. Subo aqui na azeitona. Subo. Três pérolas número três, ó. Reto. Estão vendo? Passei aqui na quatro voltando. Passei na azeitona. Subi três pérolas número três, que é a parte da base. Puxo. Subo aqui na primeira, ó. Onde eu saí. E venho nessa daqui, ó. Bati a mão na câmera. Aqui, ó. Vai sobrar duas pra cá e duas pra lá. Estão vendo? Venho bem na do meio. Por isso que essa daqui, quando eu coloco, eu coloco sete. Tá? Coloco aqui sete na base. Pra poder sobrar cinco florzinhas aqui em cima. Cinco pontinhas. Pra fazer essa florzinha de cima. Tá? Então, aqui, como só tem uma pérola número três. Eu vou pôr três pérolas número três. Ó. Puxo. Saí desse lado, entro desse, ó. Puxo. Aqui na pontinha, eu gosto de reforçar. Pra ela ficar bem retinha. Não ficar torta, sabe? Senão, ela fica tortinha. Ó. Passei só reforçando em toda ela. Ó. Só reforcei. Agora, eu desço aqui. Desço. Puxo. Ó. Ajeitou. Agora, eu venho pra cá. Sai lá na azeitona, ó. De novo. Aqui embaixo. Olha que lindinho. Ficou pronto. Agora, eu passo aqui na quatro. Aqui na pérola quatro. Só em uma. E subo aqui, ó. Na azeitona. Depois da azeitona, eu subo duas pérolas número três. Puxo. Coloco três pérolas número três. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Nessa outra parte aqui, tá? Coloquei três pérolas. Venho nessa aqui, ó. Ficou uma pra trás, ó. Sem fazer. Estão vendo? E venho nessa aqui. Então, coloquei três pérolas. Saí desse lado. Entrei do outro. Puxei. Ficou a florzinha. Daí, vou uma pra frente. Depois da linha. Tá? Ó. Porque daí, agora, eu vou fazer a próxima florzinha. Vou fazer isso em todas elas. Do mesmo jeitinho. Não entendeu? Pausa o vídeo. Volta um pouquinho. Que é tudo a mesma coisa, tá? Super fácil. Vou adiantar e volto com vocês. Quando ela estiver prontinha. Pra gente fazer a parte do... O outro detalhe e o miolo. Agora, terminei. Olha que linda que já ficou. Agora, a gente vai começar a fazer os detalhes pra unir essa parte. Então, eu terminei aqui. Desci na azeitona. E já passei uma número quatro. Agora, eu vou subir aqui na azeitona. Ó. Só na azeitona. Não vou pegar pérola nenhuma. E vou colocar cinco pérolas número três. Pra poder fazer o detalhezinho. Duas, três, quatro, cinco. Ó. Coloquei cinco pérolas número três. Estão vendo? Puxo. Deixo uma pra trás, né? Ó. Coloquei cinco. Deixo uma pra trás. Volto na outra. E puxo. Até ela firmar bem, tá? Ó. Ficou assim. Agora, eu vou pôr três número três. Ó. Coloquei três pérolas número três. Entro nessa azeitona aqui, ó. Só nela. Ficou bem apertada aqui, ó. Estão vendo? Coloquei cinco. Deixei uma pra trás. Voltei na outra. Agora, coloquei três pérolas número três. E puxo. Venho nessa outra azeitona aqui. E puxo. Ó. Ajeito. Pra ela ficar bem certinho. Você tá vendo? Agora, eu tô aqui nessa azeitona. Eu vou passar dentro da número quatro. Aqui tem um nó. É um nozinho. Então, tá meio ruim de passar. Ixi. Vamos pra lá. Então, já que não dá pra passar lá. Deixa eu ver. É. Vamos pra lá. Não deu pra passar ali. Eu virei a trama. Oxe. Não vai dar pra passar aqui também. Passou. Ó. Passei uma aqui. O nozinho não deixou ir pra aquele lado. Então, vamos pra esse. Ó. Passo duas. E vem. Ó. Daqui, eu passei um, dois, três. Estão vendo? Eu terminei aqui. Passei dois. Que eu tenho que vir na azeitona onde tem esse espaço aqui. Tá? Então, passei aqui, ó. Subo. Agora, eu vou subir na azeitona. Só nela, sem passar na pérola número três lá em cima, ó. Então, você dobra aqui, porque ela tá bem encostadinha, ó. Aí, você dobra. Acho que eu puxei muito o zoom aqui. Então, dá quatro aqui. Eu subi na azeitona só nela. Agora, eu coloco cinco pérolas número três. Uma, duas, três. Quatro, cinco. Ó. Cinco. Puxo até o final. Segura assim no dedo, ó. Pra ficar mais fácil. Deixo uma pra trás. Volto em outra. Puxo. Puxo até encostar, ó. Até firmar. Firmou? Você vai colocar três pérolas número três agora. Colocou três pérolas. Ó. Entro nessa azeitona desse outro lado. Puxo. Puxa a jeito, ó. Pra ela ficar bem certinha, tá? Agora, eu passo dentro dessa número quatro aqui. Ó. Só de uma. Não importa quantos que eu vou passar. Eu sempre tenho que ficar embaixo de uma azeitona que vai dar pra mim fazer esse detalhe, tá? Onde tá vago. Então, passei um. E agora, eu subo na azeitona de novo. Merece muitos likes essa flor. Porque ela é, além de fácil, ela é linda. Ó. Quatro, cinco. Cinco pérolas número três. Deixo uma pra trás, volto na outra. Puxo até o final pra apertar. Ó. Apertou. Agora, eu coloco três pérolas número três. Puxo até o final e entro na azeitona. Puxo bem, ajeito, tá? Ó. Pra ficar bem certinho. Passo na próxima. Ficou uma linha aqui, ó. Bem aqui, uma linha. Tem que ter muito cuidado pra não ficar linha enroscada, tá, gente? Ó. Passei uma, quatro. Entro aqui. Muito rápido, gente. Só tô fazendo bem lento aqui pra vocês poderem entender, tá? Vou colocar de novo as minhas cincos. Três, quatro. Não foge. Cinco. Tem hora que as pérolasinhas só fogem da gente, né, gente? A pérola três, ela é bem ruim de trabalhar assim, porque ela é muito pequenininha, mas o trabalho fica lindo, ó. Deixo uma pra trás, dá cinco, e volto na outra. Só que ela deixa o trabalho muito delicado, igual a miçanga. E noiva é delicado, né, gente? Tem que fazer o mais delicado possível. Que é lindo. E coloco as minhas últimas três. Aqui. Ó, as três. E desço aqui nessa azeitona. Ó. Puxo aqui. Ó, ficou assim. Esse é jeito, ó. Olha que lindo, que já ficou o quadrado. Né? Agora, eu vou pôr o miolo. Então, eu tô aqui, eu vou vir pra cá. Porque é bem ali, tem um nó, né? Acho que é bem aqui onde eu desci. Deixa eu ver. Não, é bem aqui, ó. Então, eu vou vir pra cá. Não onde o nó tá, sabe? Puxo bem, ó, pra ele ficar bem coladinho. Se ajeito, vou passar mais um nó aqui, mais uma pedra. Pra ficar bem firme. E vou pôr a pérola número 10, tá? O miolo é uma pérola número 10. Deixa eu achar uma pérola aqui. Uma pérola número 10. Ó. Puxo. Tô saindo aqui, ó, nessa pérola aqui. Eu vou medir bem na frente, ó. Coloquei a 10, vou medir bem na frente. Vai ficar 3 pra lá e 3 pra cá. E venho ao contrário aqui, ó. Porque eu vou fazer um X. Dentro da pérola número 8. Pra ela ficar bem firme, né? Puxo. Ajeitei. Volto dentro da pérola número 8. Ó, número 10. Número 10. E se eu tinha saído pra lá, ó. Eu tinha saído aqui. Então, eu venho ao contrário aqui, ó. Pra fazer o X. Se você não quer fazer a parte da rendinha em cima. Aqui, em cima. Já tá pronta. Mas, eu vou fazer porque é o que deu a delicadeza pra flor, né? Ó, que linda. Né? Ficou linda assim já. Às vezes você não quer fazer, quer mudar um pouquinho. Mas, eu quero fazer porque vai ficar muito... Fica muito delicado. Então, eu quero fazer assim. Então, eu vou ensinar. Aqui, eu vou sair, ó. Eu não falei pra vocês. Saí da 4. Fechei o X dentro. Voltei dentro da 10. Ó, minha linha tá saindo de dentro da pérola número 10. Aqui, eu vou pôr 7 pérolas número 3, tá? Da pequenininha. Não precisa ficar falando numeração. Só que a gente pega tanto costume. 4. Que a gente nem percebe falar a numeração dela o tempo todo. Com mais 3, 7. Ó. Saí de dentro da 10. Estão vendo? Dentro da 10. Eu coloquei 3. Com 3. Com mais uma, 7. Coloquei uma a mais aqui, ó. É só 7. Então, eu tô saindo aqui, ó. Desse lado da 10. Eu entro aqui, ó. Ao contrário, ó. Vou fazer isso aqui. Uma argolinha. Vou colocar 7 de novo. Opa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa. Sete pérolas, ó. Estão vendo? Sete. Entro ao contrário aqui, dentro da pérola número 10. Puxo. Cuidado aqui, ó. Pra não enroscar. O ruim de trabalhar com a linha muito grande é isso, ó. Que fica enroscando. Mas, é ruim ficar trabalhando, fazer muita emenda. Eu não gosto muito. Ó. Ficou assim. Agora, sobrou um vago de cada lado. Nós vamos emendar. Então, eu saí aqui da 10. Eu vou pôr uma número 3. Ó. Eu fiz as duas argolinhas aqui, né? Uma número 3. Passei dentro da 10 de novo. Coloco uma número 3. O que que eu vou fazer aqui? Tanto faz o lado que eu vou vir. Eu passo dentro de todas essas números... Primeiras número 7 aqui, ó. Tá? Coloquei uma pra... Passei dentro de 7. Puxo. Até o final. Coloco mais uma. Só uma mais. E agora, passo dentro dos restantes das outras 7. E vou puxando. Tá? Ó. Estão vendo? Agora, ela ficou toda aberta. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou unir aqui. Ó. Tá desunido? Eu vou unir. E vou passar mais uma vez. E vou juntar. Agora, aqui, ó. Tá junta. Estão vendo? Só que eu não tô bem aonde é o furo da pérola. Então, eu vou caminhar... Vou vir com a minha linha até onde é o furo da minha pérola. Porque quando eu terminar a minha rendinha, eu acho melhor, entendeu? Eu prefiro tá bem no rumo do buraco da pérola pra mim poder já sair com a minha linha. Então, eu venho aqui, ó. E coloco bem embaixo do furo, ó. Eu paro. Estão vendo? Paro aqui. Agora, eu vou apertar. Ó. Puxo até apertar. Ficar bem juntinho, ó. Estão vendo? Ela vai se ajeitando aqui. Você vai puxando. Ela vai... Vai se ajeitando. Eu tô puxando perto do corpo. Ó. Estão vendo? Ficou o redondinho. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a minha parte da rendinha igual eu fiz aqui. Coloco três pérolas pra começar. Ó. Três pérolas. Tô saindo desse lado aqui. Entro aqui, ó. E vou uma pra frente. Ó. Puxo. Ficou a florzinha. Agora, coloco duas. Ó. Coloco duas aqui. Tô saindo aqui e venho desse lado, ó. Tô saindo aqui embaixo, venho na do lado aqui. E passo na de baixo, que é a base. E vou uma pra frente depois da linha. Puxo. Do mesmo jeitinho que eu fiz a rendinha aqui, ó. Tá? Do mesmo jeitinho. Tô saindo lá embaixo. Coloco duas de novo. Ó, duas pérolas número três. Tô saindo lá embaixo. Venho nessa do lado aqui. Passo, né, de baixo e já vou uma pra frente. Vou fazer isso até dar a volta inteira. Volto com ela prontinha. Ok? Olha que linda. Volto quando ela estiver prontinha, tá? Pra mostrar pra vocês como que eu faço a parte de baixo. Olha, eu quis voltar aqui e mostrar pra vocês a última. Estou fazendo a última aqui. Pra vocês verem. Coloquei duas, né? Ó. Passo aqui embaixo. Aqui do lado, né? Não embaixo. Opa, enrolou tudo aqui. Peraí que já se ajeita. Tem que afrouxar aqui. Isso. Afrouxou a de trás, ó. Desci, fiz aqui. Né? Terminou. Ó. Agora aqui, ó. Estão vendo? Terminei aqui. Eu vou vir pra cá, ó. Desci aqui. Passo na de baixo. Se eu conseguir, né? Ó. Passei na de baixo aqui. E já vou uma pra frente, ó. Normal. Tá? Estão vendo? Puxo. Deixa eu puxar aqui. Opa. Bati a mão na câmera. Ó. Terminei a minha última aqui. Vim aqui na de baixo. Agora, ó. Sobrou duas aqui. E tem uma aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui. Nessa daqui. E, gente. Eu ensino também pra iniciat... Pra as veteranas. Ensino pra iniciante. Então, por isso que eu faço muito detalhe. Assim, eu mostro cada detalhe. E também pras noivas que querem fazer o seu próprio chinelo. Então, elas nunca fizeram chinelo. Então, por isso eu ensino bem detalhadinho, tá? Ó. Saí aqui. Coloquei uma pérola. Vou descer aqui. Estão vendo? Puxo. Fechou, ó. Minha cabecinha de Mickey. Agora, eu passo aqui embaixo. Nessa... Que fica bem debaixo dela, ó. Pra poder fechar ela bem certinha. Tá tão apertado o trem aqui. Ó. Passei aqui. Olha, vê se tá bem deba... Ó. Tá bem debaixo do buraco. Eu olhei. Opa. Minha mão tava fora. Ó. Passei aqui. Vou puxar. Cuida pra não enroscar. Em nada a linha. Ó. Saí bem debaixo do furo, ó. Estão vendo? Já passo aqui. Terminei, ó. Vou passar a minha agulha pra baixo aqui agora. Puxo. E agora, eu vou finalizar com um nozinho. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar dentro da número quatro aqui, ó. Ó. Dentro da número quatro, aqui embaixo. Estão vendo? Posso... Dentro da número quatro. Posso virar, ó. Pra ela passar aí a minha agulha aqui atrás, ó. Pra ficar melhor. Puxo. Força aqui. Estão vendo? Puxo. E agora, eu vou dar o nozinho bem aqui. Ó. O nozinho bem aqui. E... Vou esconder bem... O meu nó aqui na azeitona. Aí, escondo o nó aqui na azeitona. Dei três laçadas na linha e escondo aqui o meu nó na azeitona. Ok? Ó. Ficou prontinha. Olha que coisa mais linda que ficou. Né? Posso cortar a linha, só que como sobrou a linha bastante, eu não vou cortar ainda, tá? Eu vou colar e aproveitar a linha pra costurar na correia. Mas, olha que coisa mais linda. Muito linda ficou as duas. Eu amei, gente. Dá pra brincar com as cores aí, né? Olha que linda que ficou. Olha a delicadeza. Muito linda mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.